São ministro, ex-ministro, não sei, parceiro, dando desculpinha para o que os caras estão fazendo lá. Invadindo comunidades, porque eles só invadem comunidade, eles só vão aonde tem gente frágil, onde tem gente para bater de frente com eles, eles não vão, não vão porque eles são covardes, são isso aí mesmo, vocês pensaram, né? E aí tem gente aqui no Brasil que defende esse tipo de gente, e que fala que o que aconteceu no dia 8 é terrorismo. O que está acontecendo lá agora não é resistência. Eles mudaram muitas palavras nesses últimos anos, né? Fake news, resistência, o que será que vão fazer mais para frente, né? Vão tentar acabar aí com a oposição e vão inventar, não, vão falar o que? São velhos, são o que? O que eles vão falar nas próximas atrocidades que vão cometer, né? Enquanto isso, o papaizão segue aí, né? Andando de avião, curtindo a vida. Foi o que eu falei, falei, rapaz, esse cara aí, se eu fosse ele, eu ia curtir a vida, viajar o mundo todo. Ele está fazendo isso. Ele foi mais inteligente do que eu, né? Na minha mente, né? Eu não ia querer ser, ter esse tipo de cargo aí. Mas na minha mente ele foi mais inteligente do que eu. Ele pegou o cargo e está viajando o mundo, gastando dinheiro que não é dele, Gastando tudo que não é dele, gente. O dele vai ficar aí para os filhos, para os netos, não sei para quem. E, ó, viaja, gasta aqui, gasta ali melhores hotéis, melhores restaurantes, É um avião mais luxuoso, com o dinheiro nosso, do povo inteligente. Quando você pensa que o camarada é bobo de bobo, ele não tem nada, né, gente? Então, vamos lá.